Conseguimos, 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 conseguimos gastar 150 mililitros de água, como assim? Ah, essa é fácil, eles gastam pouca água, minha mãe controla, gastamos 8 bidões de 20 litros por dia, mas isso é, isso é igual a 5 mililitros, por mês, não é pouca água não, temos que controlar a água, para não gastar muito dinheiro, poupar água, poupar menos e chegar para mais pessoas.